Eu quero ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo está parecendo promissor, eu nunca vi um vídeo desse cara, vou falar a real pra vocês, nunca vi um vídeo desse cara, o cara chama Natan por aí, alguém já viu o vídeo desse cara aqui chat, sim ou não? Gabriel Santos, meu dinheiros BRLR dólar 2, obrigado pelo donatinho. Paruã, por favor, me manda Biel underscore ZS 13 underscore. Depois eu mando, seu animal, deixa eu fazer a live aqui, senão não vai dar tempo não, calma aí, pô. Nossa senhora, que fome. Sim, 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 ele é muito foda, nunca nem vi. Então hoje, Gustavo LC, nós vai ver se o cara realmente é bom. Contratei, não, olha o vídeo, não, olha isso aqui. Contratei 50 paparazzi pra me seguir. E ele é de Curitiba, alô Curitiba. Nossa, tem umas minas muito gatas em Curitiba, hein. Vai. Esse é um dos restaurantes mais legais da cidade, mas eu nunca consegui... Eu já fui, eu já fui, eu já fui. Salve, Isaac. Dinheiros BRLR dólar 2. Fala, meu amor. Reage ao Portuga, novo carro dele. Carro novo. O que é isso, é parkour? Será que se eu parecesse um super famoso? As coisas seriam diferentes? Hoje eu vou contratar 50 paparazzi pra me seguirem por aí. Então vamos fazer um experimento começando com um paparazzi. Jonathan, Jonathan. Opa, senhor. Opa, senhor. Eu vim pro evento, eu vim pro evento. O que foi, moço? O que foi, senhor? Não, não, eu tô treinando, eu tô treinando. Não, eu só vou tomar um café aqui, cara. Rapidinho, é rapidinho. Tira umas fotos com o meu... É, não, hoje não rola, tem um evento. Mano, esse cara é bom, eu já gostei dele. Esse cara é bom. Muito importante, cara. Não rola, eu vim pro evento. Opa, senhor. Desculpa, galera, desculpa, muito obrigado. Não, hoje eu não posso. Depois eu mando, Gabriel, calma, tio, calma. Vamos ver aqui a live primeiro. Sou bem mais famoso e consegui entrar no restaurante dos seus sem reserva. Vão ter 50 desses no final do vídeo, mas peraí, não faz sentido sem os amigos, né, galera? Hoje nós somos famosos, já é? Famosos com essa roupa aqui. Essa roupa não vai dar certo, cara. Então vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar. Mano, eu gostei desse cara, ele sabe fazer vídeo bem, tá? Ele sabe fazer vídeo bem. Pesada fantasia a princípio. Ih, ele é um gatinho. Esse aqui, galera, esse aqui é o Johnny, o nosso segurança do vídeo, Johnny. Isso mesmo, tá vendo esses músculos? Contratamos um brutamonte pra deixar ainda mais legal essa aventura. Beleza, Johnny? Johnny, já temos um problema aqui. Não, calma aí. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Desculpa aí, cara. Rodrigão, Jonathan. Valeu, mano. Ah, não. Como o Neymar e muitos famosos, nós tínhamos que mudar o nosso visual. Não, não, não. Agostinho Carrara não. Prova esse, prova esse, prova esse. Prova esse. Olha, Rodrigão, Rodrigão. É assim? É, peraí. Vai com o manto da Katsuki, por favor. Nossa senhora. Velho da van? É você? Não, não. Velho da van. Ah, não. Cara, você parece um Power Rangers com isso. Sai daí, meu. Volta lá, volta lá. Matan, esse aqui. Entendi. Troca, troca, troca. Luiz. Tô brilhado. Tô brilhado. Tô brilhado. Tô brilhado. Tô brilhado. Tô brilhado. Essa, essa, essa. Tá show, tá show. GTA. Me dá um bom, meu. É o CJ. Agora sim, meu irmão. Minha mãe do céu. Agora famosa. Mano, os vídeos de... Caralho, eu já sigo esse cara. Eu vou cancelar e me inscrever de novo. Pro YouTube me recomendar os vídeos desse cara. Ele... A narrativa do YouTube dele é muito boa, mano. Olha o tamanho do sacolão. Ah, não, não, não. Aí não. Pronta pra missão. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Galera, agora a gente veio pro shopping, que é normalmente onde os famosos jantam e comem comidas assim, fino do fino. E lá dentro tem mais cinco paparazzi. Perando, meu grande amigo. Você tem que motivar toda a galera que tá lá dentro agora. Tá, combinado. Passa o seu ensinamento pros paparazzi. Vamos lá, rapaziada. Partiu, partiu. Desculpa aí, senhor. Desculpa aí, senhor. Desculpa aí. Ô, pessoal, não entendendo porra nenhuma. Tem muita gente olhando. Muito obrigado, Johnny. Ah, os caras já estão começando a tirar foto. Tá fazendo um ótimo trabalho. All right, senhor. Agora é pra praça de alimentação. É, hoje não posso, senhor. Eu vou pra um evento. Eu vou pra evento muito importante do YouTube Kids. Quem foi? Do YouTube Kids. Agora não dá. Não, eu quebrei um abraço com três anos. Olha os caras não entendendo nada ali atrás, viado. Desculpa aí, ô, galera. Não dá pra fazer nada, não. Brito, o Gomete tá se sentindo famoso. Mano, é... Tá muito mal... Olha o pessoal lá, a cara das mulheres. Só que é muita bagunça. É muita bagunça, né, mano? Não, eu não tenho namorada, não, velho. Eu tô solteiro, velho. Ó, obrigado, obrigado, meu. Não posso, obrigado, obrigado. Como que é o nome do seu sobrinho? Porra, esse é um vídeo. Vem, eu salve, Daniel. Tome junto. Galera, tem muita gente. Tá todo mundo... Ó o molequinho, ó o molequinho. Consegue ver uma água muito rápido? Por favor, eu pago na hora. Ó, os caras, os caras não entenderam nada. A número 4 é a gatinha. Boa, boa. Ah, 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 a número 4. Número 4. Tamo junto, hein. Boa, boa. Ó, ó. O pau com pirulito? Nunca, nunca. Johnny fazendo um ótimo trabalho. Eu nem sei quem quer ser segurança aqui, mano. Ô, Johnny, quem quer ser outra segurança aqui? I need it, reforce. Reforce, man. I need it, reforce. É literalmente todo mundo da prata de alimentação nos olhando. E até um segurança real apareceu. Aí, fodeu, hein. Seu não é brincadeira. Rapaz, ele tá se sentindo famoso de verdade, né, meu irmão? E com isso, a primeira fase da nossa missão tinha dado certo. Estava atraindo olhares. Os caras não entendendo nada. Que é isso? Que cabelo é esse, paizão? Olha como o brasileiro é fofoqueiro, viado. Desculpa aí, senhor. Qual a coisa que o bagulho vai ser louco? Galera, segurança de verdade tá querendo proteger. Nem fodendo. Gente, é melhor vazar, é melhor vazar. Isso foi um grande tumulto. Tudo certo aí, Spider-Bride? O cara não para, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe, Gabriel Santos? Obrigado pelo Donate, minha vida. Para o One 2 mais 2 é 4. E assim que eu fico para vencer sorriso com xifre, sorriso com xifre, sorriso com xifre. Estamos na rua 15, a mais antiga de Curitiba. Passam 50 mil pessoas por dia aqui. Deu tudo certo até agora. Então, eu acho que é o momento de achar mais cinco paparazzis. Me foder, mano. Agora, no total, a gente tem dez, galera. Mais forte como nunca. Como que foi, senhor? Uma foto, desculpa, hoje não posso. Hoje não posso. Quantas vezes você já foi pra Disney? Nunca fui pra Disney, mano. Quanto carro você tem? Tenho só uma bicicleta, mano. Ah, mano. O que é isso, velho? É muita gente, é muita gente. Peraí, galera. Peraí, 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 peraí. A gente tem uma gangue. Eu acho que é hora de trollar alguém, não é? Sério? Agora tá ali todo o nosso exército na espreita. Minha nossa senhora, deixa eu ver a cara dos meliantes. Tá bom. E só esperando a nossa palavra-chave, que é banana. Ô, tu parece famoso, hein? Tu não é da banda? Banana, banana, banana. Nossa senhora. Caralho, esse cara é muito bom fazendo vídeo, viado. Pô, você parece meio famoso, hein? Você não fez Big Brother? Parece o Harry Potter. Você parece o Harry... Você parece o Harry Potter. Hoje nós somos celebridades. Isso aqui são 10 paparazzis no McDonald's. Bora, galera. Bora, bora, bora. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Vamos entrar. Vamos entrar. No McDonald's. Finalmente, finalmente passa, mano. Vamos comer e ficar de boa. Vamos comer. Eu quero o Big Mac. Você vai querer uma... Não, não vai dar nada. Eu não vou entrar. O Johnny tá segurando eles. Vou ver, vou ver, Everton. Obrigado pelo donating, viu, minha vida? Tamo junto. O Johnny tá segurando. O Johnny tá atrás de você. Ó, pessoal, ó a cara. A cara da... Galera toda mandou muito. Mas agora chegou o momento dos 50 paparazzis. Vamos nessa. Aê! Cadê os 50? É, realmente, cadê os nossos 50 paparazzis? Metade não apareceu. Uai, uai. Ah, clickbait, né? Clickbait, né, senhor Nathan? Clickbait. Eu sabia. Desde o começo, eu sabia. Mas a coma é forte. A gente não podia desistir na parte final da missão. Galera, a minha vida inteira, eu não conseguia entrar naquele restaurante. Qual? Mas hoje, com a ajuda de vocês, a cometa mais forte. E a gente vai entrar. Ah, no hard rock? Como é que é? Opa, desculpa aí, galera. Isso aqui é uma ganha da cometa. Olha a ganha da cometa. Salve, Alisson. A ganha da cometa gigante. Seguranças. Pelo amor de Deus, segurança. É impossível. Isso não dá certo. A gente só tem uma chance. Você me ajuda, moça. Me ajuda, por favor, moça. Eu só tenho que comprar um anel. Salve, Kod. Eu só quero comprar um anel. 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 Era só pra despistar. Era só pra despistar. Paparazzi anônimo. Vai que vai. Gabriel. Obrigado, irmão, pelo donate. Desculpa aí, mano. É, pessoal. Todo mundo... A gente tá indo embora. A gente só quer sair do shopping. A insegurança é de verdade atrás da gente. Nossa, cara. A gente só tem uma chance. É agora. Tá muito tumulto, tá muito tumulto, mano. Rodrigão, Rodrigão. Meu Deus. É isso que dá a você participar do Big Brother de Israel. Galera, a gente tá chegando no restaurante. A gente só tem uma chance. Mas a colmeia é forte. Colmeia? A gente só tem uma chance. É agora ou nunca. Sem reserva, sem reserva. Tem que dar certo. Sem reserva. É lógico que não vai conseguir. Não acredito. Não acredito. Entramos. Não acredito. Eu acho que eles nem sabem quem que eu sou. Mas me pediram pra subir. E vão me servir lá em cima. Que isso, mano. Não acredito que deu certo. Batiu. Seu milk shake está pronto, senhor. Vamos nessa. Pela colmeia. A eles. Vamos. Felipe, obrigado por ter se tornado um novo membro, irmão. Tamo junto. Quanto será que esses caras devem estar recebendo, hein, mano? Sem conto cada um. Dois mil reais. Deve ser isso. Galera, eles me levaram pro terraço. Comer um shake. Mas o que adianta eu comemorar isso sem a galera? Ai, meu Deus do céu. Vai que vai, Robin Hood. Hoje foi insano, mas sem eles, nada disso será possível. Vai lá com eles. Vai lá com eles. Vai lá com eles. Sabe, Gabriel. Vai, vai. Vamos. Segue todo mundo daqui na descrição desse vídeo. Mano, o que que essa criança tá fazendo aí, meu Deus do céu? Na próxima aí. Fui. De uma coisa eu não posso negar. De uma coisa eu não posso negar. Esse cara é um youtuber nato, tá? É um youtuber nato. Ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Salve, Luiz. Luiz, obrigado pelo donante, viu, irmão? Só que aquela coisa, né? Perdidinho. Meu Deus do céu. Os caras tão perdidinho. Mas, mano, achei massa. Véi, esse cara, ó. Eu não conheci o canal dele, falando sério. Não sei nem se isso aí vai chegar no Natan. Mas, mano, que vídeo massa, mano. Que vídeo massa, mano. Filho do mestre do YouTube. Filho do Renato. Filho do Renato. Esse moleque tem futuro, viu, mano? Esse moleque tem futuro pra caralho. Tá? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri